Eu tenho que ir no banheiro. Brady, volta pra mesa. Cancelaram o teste? É que eu tenho outras coisas pra fazer. Não, ainda vai ter. Só temos que esperar o mecânico consertar a máquina. Anda, podem sentar. Eu sei que o dia tá um caos hoje, mas não vamos perder o dia todo assim. Ah, tá bom. Vamos fazer a chamada. A senhora já fez chamada. Obrigada, Belson. Tá bom. Vamos estudar frações. Frações. Fração e distração. Eu ajudo. Pode deixar, Jeff. Eu vou... Não, não. Eu insisto. Veterinário. Ah, tá. Por que não? Não tem como pegar as moedas da barriga e botar já na... Vejam só. Frações são muito confundidas com decimais, porém servem quase que pro mesmo. Mas eu acho elas muito mais interessantes, porque é um número em cima de um número. Olha essa fração aqui, por exemplo. Chamamos de quatro oitavos, também conhecido como meio. Isso não é fascinante, pessoal. Relaxa, seu amor. Eu prometo que não vou fazer nada pra você rir. Eu sei, mas é que parece meio exagerado. Cirurgia? Não, não tem como passar um remédio só. Qual é o seu... Olha só, desligou. Não acredito. Acabei de lembrar que deixei o teste de minerais no meu carro. Ah, não. Agora é o meu fim. Ai, que alívio. Agora é só achar a chave do carro. Cadê a minha chave? Ação e distração Arroba, ligeirinho, rigby, mordecai e anube Ah, tá bom, veterano. Quero ver você ganhar com o Robin. Arroba, ligeirinho, rigby, mordecai e anubecai 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 e